Preciso viver Foi bom enquanto durou Mas ficou no passado Me perdoa se eu errei Eu estou apaixonado Quero viver esse amor Quero essa paz todo dia Sempre sou lá em minha companhia Quero esse brilho no olhar Que era por entrar do beijo Me deixa ser feliz Só quero ser feliz É tudo que desejo Preciso viver Deixa eu viver Não posso enganar Meu coração A gente não tem mais nada a ver Mas não vou negar que foi bom Foi bom enquanto durou Mas ficou no passado Me perdoa se eu errei Eu estou apaixonado Quero viver esse amor Quero essa paz todo dia Sempre sou lá em minha companhia Quero esse brilho no olhar Quero a pureza do beijo Me deixa ser feliz Me deixa ser feliz Só quero ser feliz É tudo que desejo Eu quero viver esse brilho no olhar Quero essa paz todo dia Sempre sou lá em minha companhia Quero esse brilho no olhar Quero a pureza do beijo Me deixa ser feliz Só quero ser feliz É tudo que desejo Me deixa ser feliz Só quero ser feliz É tudo que desejo Me deixa ser feliz Só quero ser feliz É tudo que desejo Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto